Bom dia, meus amores! Tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 5 de outubro. Vamos iniciar a semana da criança! Vai haver muita coisa legal pra vocês de atividades, de brincadeiras, algumas coisas diferentes que as profs vão fazer lá na escola, tá? Aguardem! Então, meus amores, a proposta da atividade de hoje, que a prof colocou lá no didático, é vocês fazerem uma cruzadinha com os brinquedos que vocês mais gostam, tá? Então, vocês irão colocar a cruzadinha, escolher primeiro listar as palavrinhas e depois, primeiro pensar nos brinquedos que vocês mais gostam, aí vocês vão colocar um papelzinho, lista, pode ser quantos quiserem, 5, 6, tá? A prof fez aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 5. A prof fez 5, tá? Dava pra fazer até mais um aqui, mas a prof fez 5, ok? Olha só como ficou da prof, ó. Aí vocês façam numa folhinha, né? Pode ser no caderno, mas de preferência numa folhinha de sulfite, aí colem no caderno, tá? A prof fez assim, Joinville 5 de outubro de 2020, ó. Joinville 5 de outubro de 2020, cruzadinha dos brinquedos. E aí a prof fez assim, ó. Primeiro a gente tem que contar, pega uma palavra, a palavra maior, que tem mais letras, e aí vocês contem. Aqui no caso, é pega, pega, aí tem o hífen, né? A prof separou, ó. Pega, tracinho, pega, e bicicleta. Essas duas tem 9 letrinhas, 9 ou 8, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, tá? Aí vocês vão colocar assim, ó, 9, vou escrever 9, deixar 9 quadradinhos, 9 espaços, e dali vocês vão vendo, aí vocês escrevam a palavra, a maior, podia ser a bicicleta, no meu caso, né? Bicicleta ou pega, pega. A prof começou com pega, pega, ó. Pega, pega. E aí dali eu comecei a fazer as outras, ó. Pega. Ah, a prof durava brincar de argila, fazer loucinha de barro, com argila, ó. Então, aí eu já peguei, ó, pega. Tem o G aqui, eu vou precisar do G pra argila. Argila. Legal. Depois, o que que a prof aproveitou aqui? Ah, o bicicleta, já vou pegar o I pra fazer o bicicleta, o I do argila pra fazer a bicicleta. Depois, o que que a prof aproveitou? Ah, tem o P do pega, pega. Já aproveitei pra pipa, que a prof soltava a pipa com os irmãos da Pro, ok? Então, aqui, ó, eu poderia, aí depois eu fiz corda. Aproveitei o C do bicicleta, ó, bici, e coloquei a corda, porque a prof amava pular corda, eu era campeã no pular corda. Aí, depois a prof desenhou aqui, ó, a corda, a dupla corda, a bicicleta, a pipa. Aí, vocês vão desenhar o que vocês quiserem, tá bom? Que vocês, é, vão escolher de brinquedos. Pode ser brinquedos ou brincadeiras, né? Que tá bem interligado os dois, né? Brinquedo e brincadeira. Ok? Essa é a nossa proposta de hoje, tá, meus amores? Um beijo pra vocês. Tchau!